Começou, hein? Começa a partida, é Lucas de Negão Lucas de Negão, hein? Lucas de Negão, hein? Começou a partida, hein? É o canal do Sinuque do Raque, né? A avenida... Fida, você tomou juro! É, Lucas de Negão! Eu sou com você, meu filhão! Carfinando esse pato, hein? Lucas de Negão! Eu sou o favor da família, mano! Lucas de Negão! Lucas de Negão! Do outro lado é o Neguinho, hein? Do outro lado é quem? Vai lá! O Negão do Riacho e o Filho do Leco! É! 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 Ah, o Negão é forte, hein? É o Negão do Riacho! Eu vou dançar por quem? Eu vou dançar por quem? Vou dançar por do Negão, hein? Lucas da Ponte Alta! Lucas da Ponte Alta! Lucas da Ponte Alta! Lucas da Ponte Alta contra o Negão, meu campeão! É jogo difícil, hein? É jogo! É a final! Vai parar! Hein? Isso é a final antecipada, hein? É! É! É a final antecipada! Lucas e Negão! Lucas e Negão! É sorteio de Narraquim! É sorteio de Narraquim! Lucas e Negão! Lucas e Negão! Negão do Riacho, Fundo Dois e Luquim da Ponte Alta! Luquim, meu enteado! Meu filhotão, vou pegar para criar É a final antecipada, hein? É a final antecipada, é, não é? Final antecipada Mano, é o Luquinha, só ajeitou a bola Dois e dezenove Pega ele, Luquinha Pega esse negão aí Esse é o canal, Luquinha É o torneio da Sônia Sinuquinha do recanto, convindo um evento aqui no Ponte Alta Obrigado, amigo Vamos junto Dia 11, 12, 13, campeão da Sinoquinha Vamos lá, junto e misturado É, não, grande, eu vou também só grama Só pequeno Não, não Não, 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 Pra cima dele, Luquinha Arrocha O Luquinha tá botando a bola pra dentro Na escuridão O Luquinha tá firme, tá firme Deu um pequeno azazinho Sabate, botou muita força Faz aí, meu filho, meu filho Honra o papai, filhote Sai da sinuca Pega esse negão, meu filho Meu amigo treme tempo passou lá Passou lá Passou lá Passou na seguida aí, meu amigo treme tempo Parceiro aqui, Riba do Gás Telefone do Gás, Sombaia 3, 3, 5, 7 7, 7, 8, 3 Promoção do Gás 90 reais no dinheiro Só ligar pro Riba do Gás Esse é meu amigo, Riba do Gás Ele é casado com menteada Viba do Gás Treme, treme, ganhou Riba do Gás É? É? É, Luquinha, Luquinha Lu, é uma tira, gordo 5 minutos, 6 minutos Primeiro 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 E aí E aí E aí E aí Legal tá filho Legal do lixo com dois tá filho Legal não é uma bola rapaz Legal 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 Ah Nego Prigo Agora virou jogo de bolinho É É É Virou jogo de bolinho É Virou Vem 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 Não errou a defesa Deixou o tiro pra louca Vem Ei filhote 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 Firme na bola Meu nego Vem 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 1 a 0 pro meu filhinho, louca, louca, louca Olha, a primeira é?